Ela é gostado do smallouca porque nós envovidã E bem-bem nessa rapida que o v Guitar сыw a argadão Ela é gostado do smallouca porque nós envovidão Bim-bem nessa rapida que o v Garrrrr Em casa depois dos moinhos Aером O الرía É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, é, é É, é, é É, 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 é